Música Em 2007, a EA Games lançava para o mundo Need for Speed Pro Street. Esse jogo vinha com uma proposta diferente dos jogos anteriores, já que em vez de ser um jogo mais arcade, ele era um jogo mais focado para a simulação. O jogo também abriu mão do mundo aberto que vinha sendo implementado desde o Need for Speed Underground 2, para focar em um festival de corridas legalizadas, ou seja, também não era mais corridas de rua. Pro Street foi bem criticado na época pelos fãs e pela crítica, justamente pelos problemas que ele teve no lançamento, e por essa proposta totalmente diferente para a franquia. Só que com o tempo, pelo menos na minha visão, se provou ser uma proposta muito boa e diferente, se comparado a vários Need for Speed que saíram depois dele. Nessa época, o estúdio responsável para fazer os jogos da franquia, gente, era o estúdio da Black Box, que por culpa da EA, ela acabou fechando em 2013. Não só o Need for Speed Pro Street sofreu com isso, mas outros jogos da franquia também sofreram com o apressamento da EA. A Black Box, galera, ela sofria muita pressão da EA para lançar os jogos logo. Ela exigiu uma qualidade alta e um tempo curto de desenvolvimento. O Need for Speed Carbon sofreu com isso, então só o fato dele ter sido um sucesso foi um milagre. O Need for Speed Pro Street sofreu muito com essa pressão e deu no que deu lá no lançamento. Jogo apressado, com vários bugs, e a performance horrível que foi corrigida com atualizações depois. E como eu disse agora há pouco, o tempo acabou injustiçando esse jogo na minha visão, pois a gente vê o pessoal hoje em dia jogando Forza, né, a franquia Forza que tem ali as corridas legalizadas. A gente vê a galera jogando bastante também o Gran Turismo. Gran Turismo sempre teve uma base de fãs, claro, não dá pra negar, mas ele também tem essa pegada de corrida legalizada. Eu joguei bastante Need for Speed no Xbox 360, galera, e no Playstation 2 também, obviamente. E o Pro Street foi um dos que eu mais joguei. Pra época ele tem gráfico bem bonito, bem mais bonito do que os anteriores. Ele tem uma variedade de customização nos carros, se comparado ao Carbon e o Most Wanted que vieram antes. E ele até mesmo tem um modo história de fundo pra poder o jogo seguir em frente. Algo que muitos Need for Speed depois dele não souberam fazer. Se eu ficar citando cada um deles que fizeram de qualquer jeito e preguiçoso, vai dar um vídeo de mais de meia hora. Mas simplificando aqui, na história do Pro Street a gente controlava um corredor chamado Ryan Cooper, que é um ex-corredor de rachas de rua e queria participar dessas corridas legalizadas. E depois dele vencer ali a primeira corrida, ele foi esnobado pelo atual campeão lá do festival, que era um cara chamado Ryo Watanabe. Então o objetivo do jogo com o Ryan Cooper é a gente subir ali na hierarquia do torneio e derrotar Ryo no final. Bem simples, mas que funciona. E o jogo diferente dos anteriores, ele focava mais em tentar ser um simulador do que um jogo arcade. Então diferente do Carbon e Most Wanted, você não podia sair acelerando igual um doido e fazer as curvas batendo. Já que nesse jogo também foi adicionado um sistema de colisão ali que o carro realmente quebrava, e se chegasse a um certo ponto, ele iria parar de funcionar. Esse é um dos realismos do jogo que foi implementado. E assim galera, na época que eu joguei o Need for Speed Pro Street, de primeira eu estranhei um pouco. Mas depois de jogar algumas horas, eu acabei aceitando a proposta que a Black Box queria fazer com a franquia. Só que por culpa da EA a pressão do jogo, e exigindo um sucesso grandioso igual o Most Wanted de Carbon, e lançando o jogo antes da hora, o Pro Street acabou fracassando. Ele foi o primeiro jogo da franquia a fracassar em vendas. Na época, ele vendeu 5 milhões. Claro que se a gente comparar com hoje em dia, a franquia Need for Speed dificilmente vende isso daí. Só que o contexto naquela época era outro né gente, o Most Wanted e o Carbon ali tinham vendido mais de 10 milhões. Então é por isso que ele foi considerado um fracasso. E foi por causa desse fracasso, infelizmente, que a EA pegou ódio da Black Box até fechar o estúdio em 2013. A ideia do Need for Speed Pro Street não é ruim, só que por culpa da EA gananciosa, ele acabou flopando por isso. Eu tenho certeza que se esse jogo tivesse mais tempo de desenvolvimento, ele tinha saído sem esses problemas e não teria fracassado em vendas também. Pois hoje em dia esse jogo me lembra muito um Forza. Já que ele também se passa num festival. E eu consigo ver várias semelhanças no Pro Street com a franquia Forza também. E eu não duvido que a própria Microsoft tenha se inspirado pra criar o Forza Horizon. E o Forza Horizon, ele corrigiu aquilo que o Pro Street era criticado, de não ter o mundo aberto. O Horizon tem o festival e tem o mundo aberto. Quem sabe se eles tivessem colocado também uma espécie ali de mundo aberto pro Pro Street, o pessoal não teria fechado tanto a cara né? Um outro grande destaque que eu posso colocar aqui é a trilha sonora de Need for Speed Pro Street. E se a gente compara a trilha sonora dele com o Need for Speed Heat, que é um jogo muito mais recente, que fica repetindo a música Tu Maneira mil vezes, o Pro Street é um jogo muito melhor até nisso. Enfim, eu não tô aqui pra falar que o jogo é perfeito nem nada, ele teve seus problemas no lançamento, o jogo foi apressado como eu disse antes, mas assim galera, se comparado com várias bombas que a EA lançou na franquia depois, o Pro Street é um jogo muito superior a vários jogos. Eu joguei três versões desse jogo, a versão de Play 2, que é a pior versão, a versão de 360 e a versão de PC, que é a melhorzinha. Existem mods, claro, pra melhorar mais ainda a experiência, mas eu joguei sem mod. Quem sabe se esse jogo tivesse dado certo, hoje em dia a gente teria dois tipos de Need for Speed, o Arcade, que é o padrão da franquia, e o Need for Speed simulador. Pois a ideia realmente não é ruim. Eu acho que daria pra eles fazerem uma sub-franquia, mas né? A EA trata atualmente Need for Speed de qualquer jeito, e eu consigo bater palmas aí pra Black Box por ter tentado arriscar algo diferente. Hoje em dia a gente dificilmente vê um estúdio tentando algo diferente. É só a gente olhar o histórico aí da indústria e as empresas arriscavam bem mais antes. Enfim, gente, é isso. Essa é uma visão aqui de um fã de Need for Speed que tá bem frustrado com a franquia no estado atual, e já não é de hoje que ela tá ruim assim. E eu só queria comentar esse pensamento meu que o tempo acabou injustiçando o jogo. Ele não é tão ruim assim se a gente para pra analisar com vários que saíram depois. Se vocês gostam de Need for Speed também, comentem aí a opinião de vocês pra gente trocar uma ideia, tá bom? Valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau.